Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar com vocês, na verdade esse vídeo ele é especial para aquelas pessoas que ou estão desempregadas ou estão ganhando pouco. Eu já passei por isso muitas vezes, não por estar desempregado, mas sim por estar ganhando pouco. Poucas vezes eu fiquei sem emprego, até porque eu sempre criei trabalhos, mas muitas vezes eu ganhei pouco, principalmente quando eu estava começando uma carreira. Então assim, não sei se você está começando, não sei se você foi demitido e sua empresa quebrou, mas vamos dizer que você está ganhando pouco. Marrone, eu ganho R$2.000 e minhas contas são de R$3.000. Marrone, eu ganho R$5.000 e minhas contas são de R$10.000. Marrone, eu ganho R$1.000 e minhas contas são de R$2.000. Então assim, eu tenho que entender o seguinte, se eu ficar parado, simplesmente não fazer nada, em um ano eu vou ter uma dívida que provavelmente vai ser impagável. Sabe, essa dívida não vai chegar num nível que tu não vai ter mais o que fazer, tu não vai ter crédito, não vai poder alugar uma casa, não vai poder comprar, entendeu? Você está perdido. Beleza, isso acontece. Mas vamos lá. Então você vai me dizer assim, Marrone, eu trabalho, vou pegar pesado aqui, eu trabalho 9 horas por dia. Eu trabalho das, sei lá, 9 horas por dia, das 8 às 18, por exemplo. Eu trabalho 9 horas por dia e eu ganho R$2.000. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Só tem uma forma, trabalhando mais. Provavelmente você não vai conseguir trabalhar mais na empresa que você já está, porque você já está lá dentro, você não pode dizer, olha, eu posso trabalhar em outro setor depois das 18, provavelmente não, tá? Existem leis que proíbem isso. Mas você pode trabalhar, estamos falando de dinheiro, não de emprego. Então você trabalha das 9 às 18. Você tem das 18 até o outro dia, 8 da manhã, para conseguir ganhar mais dinheiro. Ah, Marrone, eu faço faculdade. Beleza, faz parte. Então você faz faculdade das 19 até as 22. Então tu tem entre as 18 e as 19 e depois das 22 para ganhar dinheiro? Nossa, Marrone, você fica pesado. Sim, eu não falei que ficava fácil. Na verdade foi por ter sido fácil que você hoje não ganha o quanto gostaria. Eu tenho certeza absoluta, comigo também foi assim. Quando eu estava ganhando pouco foi porque em algum momento eu me permiti ficar acomodado e então eu deixei passar. Eu disse, não, tá bom assim, depois eu corro atrás e quando veio, caiu a casa e eu não tinha para onde correr. Então entenda que se hoje você está ganhando pouco, é porque em algum momento você foi acomodado. Ah, Marrone, mas tu não sabe da minha vida. Eu tenho certeza que você não lia um livro por semana, que você não estudava, que você não fazia horas. Está tudo certo, eu também passei por isso. Eu fiz o mesmo problema, eu também fiz. Vamos continuar. Então, você está me dizendo, Marrone, eu não tenho emprego, Marrone, é pior ainda. Beleza, vamos lá. Mas você tem o quê? Você tem oito horas a mais do que as outras pessoas para conseguir arranjar um emprego. Bom, oito horas. Primeira coisa, estou desempregado. Pense na tua realidade. Quanto que tu tem hoje guardado para que tu consiga, para quanto tempo tu vai conseguir aguentar para te arranjar esse emprego? Tem gente que diz assim, não, eu não tenho emprego, mas ganha do pai, ganha do marido, ganha da mulher, ganha da mãe, aí, entendeu, não tem nem para arranjar emprego, fica assim. Não, Marrone, eu não tenho emprego e eu tenho dois mil guardado, que é a minha rescisão, e quando acabar eu vou passar fome. Beleza, então tu tem até gastar os teus dois mil para arranjar um emprego. Eu tenho certeza absoluta que se você usar oito horas do seu dia, como se fosse um trabalho, das nove às dezoito, para procurar um emprego, você vai arranjar um emprego em menos de um mês. Não, Marrone, está difícil. Tenta. Vamos pensar comigo, vamos pensar rapidinho. Eu até vou pegar uma caneta aqui. Então você vai ter das nove às dezoito para arranjar emprego. Você tem três formas de arranjar emprego. Você vai ligar, você vai mandar currículos e você vai visitar os lugares. Não tem outra forma. Você pode tirar um tempo para falar com as pessoas. Ah, um indicado pode falar, mas você vai precisar falar com as pessoas pessoalmente, por telefone ou por e-mail. Então você divide, você tem das nove às dezoito para fazer isso, tá? Então você vai, sei lá, amanhã inteira você vai mandar e-mail. Vai na internet, pega o e-mail, pega o site, manda. Vai na internet, pega o e-mail, pega o site, manda. Vai na internet, pega o e-mail, pega o site, manda. Eu acho que se você for muito devagar, muito devagar, não tem acesso nenhum à internet, sabe? Minha mãe fazendo isso. Ela deveria levar uns dez minutos para pegar um e-mail e enviar. Quer copia e cola, né? Ela vai no site, pega o e-mail da empresa, cola no e-mail, envia. Vai no site, é isso que eu estou falando, tá? Minha mãe levaria uns dez minutos. Então, se eu estou falando das nove ao meio-dia, eu tenho nove, dez, onze. Nove, dez, dez, onze, onze, meio-dia. Tem três horas. Em três horas, leva dez minutos. Ela tem seis, dezoito. Então ela vai mandar dezoito currículos por dia. É isso aí? Isso aí, né? A minha mãe. Dezoito currículos por dia. Em dez dias, ela vai ter mandado cento e oitenta. Em vinte dias, trezentos e sessenta. Será que com trezentos e sessenta currículos enviados, ela não vai ter ninguém chamando ela? Eu acho difícil, mas igual pode acontecer. Se você não mandou trezentos e sessenta, você está por aí. Se você já mandou e não foi chamado, pode comentar. É, Marrone, eu mandei mil currículos mês passado e ninguém me chamou. Pode chamar aí que eu te ajudo. Tenho certeza que eu sei onde está o problema. Você tem a tarde toda agora, né? Você mandou das nove ao meio-dia, você tem agora da uma até as dezoito. Então agora você vai fazer o quê? Você vai ligar. Quanto tempo você leva para pegar o telefone de uma empresa e ligar? A minha mãe demoraria uns três minutos. Para ir na internet e colocar assim, sei lá, Empresa Porto Alegre, Empresa Novo Hamburgo, Empresa Rio de Janeiro. Apareceria a empresa, ela clica no site, olha o telefone, pega o telefone, liga. Fecha. De novo. Minha mãe levaria uns três minutos nesse processo todo. Até porque a maioria vai te dar um e-mail, vai dizer, olha, só manda para RH ou nem vai te atender. Dificilmente alguém vai querer puxar papo contigo. Se ela levaria três minutos para fazer isso aí, ela tem da uma até as quatro para fazer isso, tá? Então ela tem três horas de novo, uma, duas, duas, três, três, quatro, três horas de novo. Se leva três minutos, minha mãe estaria enviando vinte, isso aí, vinte por hora. Então ela estaria ligando para sessenta empresas por dia. Sessenta empresas por dia vezes dez dá seiscentos, vezes vinte dá o suficiente para ela conseguir um emprego. Mas sobrou das quatro às dezoito. Das dezesseis às dezoito. Nesse horário, ela iria visitar as empresas? Ela vai na casa dela, sei lá, mas ela visitaria. Ela vai ter tanta empresa para visitar, sim. Entende o que eu estou te falando? Eu estou te falando o seguinte. Se você não tem emprego, você vai arranjar, você vai usar o seu tempo do dia para arranjar o emprego? Simples. Você não vai arranjar o emprego dormindo até as dez e dizendo, meu Deus, me ajuda. Não, não vai, não vai. Eu preciso usar esse tempo para arranjar o emprego. Mas Marrone, no meu caso, eu já tenho emprego. Bom, se você já tem emprego, você tem duas escolhas. Ou você usa o horário vago para mandar currículo, ou você usa o horário vago para começar um negócio. Ah, mas começar um negócio é difícil. Não diz começar uma empresa, diz começar um negócio. Você pode pegar água e vender na rua, você pode pegar livro e vender, você pode pegar suplemento e vender, você pode fazer um livro, sei lá. Você pode fazer alguma coisa. O que eu estou dizendo, o que eu quero alertar nesse vídeo? Não importa qual a sua situação. Você precisa usar o tempo que você tem para começar o seu novo negócio, para mudar a sua nova realidade. Se você ganha R$400 para trabalhar das nove às seis, você tem que dar seis até as nove para fazer melhor. Mas Marrone é puxado, vai ser muito pior quando você ficar velho e não tiver condições de te manter. Vai ser muito pior quando o teu filho não for para a faculdade porque tu não teve condições de pagar. Vai ser muito pior se tu chegar a ter um problema de saúde e tu não ter condições de pagar. Vai ser muito pior. Porque hoje você tem tudo. Hoje eu tinha tudo. Eu disse, cara, chega, acabou. A partir daquele momento a minha vida mudou. E desde então ela vem mudando. Porque eu disse, cara, não aceito isso. Eu tenho uma mente bacana, eu consigo ler, meus pais me criaram bem e eu vou ficar aqui. Ai, meu Deus. Não, não. Desculpa. Tá? Então, entendeu? Se não tem emprego das nove às dezoito, divide o teu horário. O que você acha mais eficiente? Visitar a empresa, ligar ou mandar e-mail? Pega e faça. E tem um cronograma. Não é assim. Não, hoje eu liguei para duas empresas. Tá, mas ficou três horas em cada ligação? Não, é que depois eu tive que lavar a louça. Esquece lavar a louça, meu amigo. Daqui a seis meses não vai ter mais nem louça para lavar se tu continuar na situação que tu tá. Não, é que eu fui brincar com o cachorro. Daqui a uns meses teu cachorro não vai ter mais comida. Vai ter que dar ele. Então entenda isso. Entenda a realidade. Eu tenho que mudar minha realidade do que eu tenho. Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu comecei a entrar no ramo da internet, eu trabalhava das nove às cinco e quarenta e cinco. Eu fazia faculdade até às vinte e duas. E eu programava a site das onze e meia da noite até o horário que fosse. Geralmente era até duas horas. E eu acordava no outro dia, fazia treino de musculação em casa com os pezinhos e ia seguir. E cara, eu adorava aquilo porque eu tava mudando a minha vida. Entendeu? Não era assim, nossa, mas eu não era, cara, mais um dia pra mudar a minha vida, olha só. E eu adorava aquilo, tanto que depois a minha carreira foi se direcionando. Mas não doeu tanto que eu consegui dar essa migração a tempo. Então, faça isso por você. Você tem um novo trabalho. Você foi contratado. Você agora é o recrutador de você mesmo. Você vai conseguir um emprego pra você mesmo, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e boa sorte.